Música Sou da Serra de Pacaraima Sou da Serra do Sol Sou da Serra da Lua, Índia Guerreira Eu sou o Cunhatã Curumima Cunayma Sou do Monte Roraima, Cachoeira Do Iramutã Sou da Serra do Sol Sou da Serra da Lua, Índia Guerreira Eu sou o Cunhatã Curumima Cunayma Sou do Monte Roraima, Cachoeira Eu sou o Cunhatã Música Sou Mapixana, sou Makuxi, Cunhatã, sou Kurumi Sou filha de Makunaima, sou da Serra de Pacaraima Sou Mapixana, sou Makuxi, Cunhatã, sou Kurumi Sou filha de Makunaima, sou da Serra de Pacaraima Sou da Serra do Sol, sou da Serra da Lua, Úndia Guerreira Eu sou Cunhatã, Kurumi, Makunaima, sou do Monte Roraima, Cachoeira Do Iramutã, sou da Serra do Sol, sou da Serra da Lua, Úndia Guerreira Eu sou Cunhatã, Kurumi, Makunaima, sou do Monte Roraima, Cachoeira Eu sou Cunhatã Tchau!